A número regimental declara aberta a 26ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar a audiência pública. Passa-se a terceira fase da terceira, perdão, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o monitoramento das metas 4, 8, 9 e 10 do Plano Estadual de Educação, Lei 23.197, 2018, que trata da inclusão, formação profissional e equidade, políticas que visam a superação das desigualdades, a inclusão educacional, a inclusão educacional, a garantia do direito ao trabalho e ao reconhecimento e proteção da diversidade. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Rian Pereira, Auditor do Tribunal de Contas do Estado, aqui representando o Presidente do Tribunal, Mauri Torres, a quem convido para acompanhar nossa mesa de debate. Bem-vindo. Denise de Paula Romano, professora e coordenadora do SINJUT, a quem também convido para compor a mesa e agradeço pela presença. Estão conosco virtualmente Natalino Neves da Silva, doutora e mestre em educação, integrante do Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Minas Gerais, Sônia Roseno, professora de pesquisa em educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Também convidamos a secretária de Estado da Educação, que nesta audiência será representada por Esther Augusta Nunes Barbosa, que é superintendente de Políticas Pedagógicas da Secretaria de Estado da Educação, a quem aguardamos ainda a chegada. Convidamos também Carlos Magno Silva Fonseca, secretário de formação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Também convidamos a Rita Loureiro, presidenta da Associação Brasileira para a Ação dos Direitos das Pessoas Autistas, abraça, a quem também aguardamos a chegada virtual ou presencial aqui na sede da Assembleia Legislativa. Essa é a nossa terceira atividade. Começamos no dia 22 de outubro com um debate público, onde iniciamos a avaliação do cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação. Na sequência, realizamos uma audiência pública com a avaliação das primeiras metas do Plano Estadual, que aconteceu nesta quarta-feira, e hoje, quinta, nós damos continuidade, é a nossa terceira atividade, para a avaliação do Plano Estadual de Educação. A lei estadual que define metas e estratégias para a educação, nos próximos 10 anos, a lei estadual 23.197 foi amplamente debatida com a sociedade, com pais, mães, famílias, profissionais da educação, gestores municipais, gestores estaduais, também a iniciativa privada, e nos cabe agora, no 2019, 2020, 2021, no seu terceiro ano, avaliar como o governo do Estado tem cumprido e implementado as metas e também as estratégias presentes no Plano Estadual. Educação tem planejamento que foi construído com participação popular e, portanto, é fundamental que as políticas públicas em Minas Gerais, na área da educação, se pautem pelo Plano. O Plano, como nos lembrava uma convidada que participou das atividades na quarta-feira, nos lembrava, o Plano não é uma carta de intenções, não faz se puder, quando quiser, se quiser, uma lei cujo seu cumprimento é obrigatório. Então, nós damos início aqui a mais essa importante etapa de avaliação do Plano. Agradecendo já e cumprimentando os colegas da educação que já estão conosco aqui no plenário, aqui do auditório, desejando a eles e a elas também um bom dia. Nós vamos hoje começar pelos nossos convidados virtuais. Eu quero chamar o Natalino, Natalino Silva, que é mestre, doutor e mestre em educação, integrante do Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Minas Gerais. Natalino, quero muito agradecê-lo por ter aceito o convite da Comissão de Educação, essa parceria da Comissão, com quem pensa, faz, e com quem também faz os monitoramentos e avaliações das políticas públicas na área da educação, para a gente é muito importante. Então, cumprimento mais uma vez e te passo a palavra para que você possa, conosco aqui, trazer a sua contribuição ao nosso debate nessa audiência pública. Bom dia a todas, todas e todes. Na verdade, sou eu que agradeço o convite. Em nome da deputada Beatriz Serqueira, estendo o meu agradecimento também aos deputados Betão e o professor Clayton, que fizeram e formalizaram esse convite. Estou vendo aqui pessoas queridas, que estão aqui participando desse processo de construção democrática, que é extremamente importante, vendo aqui a Mônica e vários outros colegas também da educação básica. E aqui eu gostaria de me ater sobre os pontos 8, 9 e 10 da proposta do Plano Estadual de Educação. E como a gente geralmente nunca fala de maneira individual, a gente fala sempre de uma maneira coletiva, Eu gostaria de acionar esse coletivo em nome da professora Ana Lise de Jesus da Silva, que é colega aqui na Faculdade de Educação. Gostaria também de acionar esse coletivo do Fórum Mineiro de EJA, também o Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, pois os dados que eu vou trazer e apresentar aqui, esse diagnóstico, diz respeito à contribuição diretamente do Fórum do FEPENG, Fórum Estadual Permanente de Educação. E aqui eu gostaria novamente de reinterar que eu vou me ater ao campo de estudo da educação de jovens e adultos, o qual eu tenho me detido ao longo de alguns anos. Se caso vocês, como eu não vou visualizá-los e visualizá-las, caso vocês não escutem qualquer coisa, é só sinalizar aqui para mim. Nesse sentido, eu gostaria de começar com uma discussão a respeito da meta 8, de elevação da escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudos para a população do campo indígena, quilombola, para a população de regiões de menor escolaridade, no estado de 25%, mais pobres, além de equiparação da escolaridade média entre negros e não negros declarados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, IBGE. Bom, no nosso parecer desse coletivo que eu anunciei anteriormente, essa meta 8 foi parcialmente cumprida, tendo em visto que, com vários esforços da organização da sociedade civil, de diferentes movimentos sociais, mas você começa a perceber que, de 2012 a 2020, houve um acréscimo do nível de escolaridade da população de 18 a 29 anos, que passou de 9,8% de 2012 para 11,9% em 2020. Esse avanço, conforme eu disse, é fruto de um debate amplo, coletivo, de uma reivindicação social dos movimentos sociais, como pelo direito social à educação e ao direito humano. O que a gente consegue perceber nesses dados, de uma maneira geral, com relação à meta 8, é que essa escolaridade, no estado de Minas Gerais, a escolaridade de pessoas de 18 a 29 anos, de 2018 era 11,6%, e, em 2020, você tem um leve acréscimo de 3% para 11,9%. De maneira mais detida, eu gostaria de dizer que, quando nós estamos falando de educação de jovens e adultos, nós estamos falando, segundo o último censo escolar, de 2020 para 79% da população autodeclarada é parda e preta, ou seja, a EJA, que nós estamos nos referindo, é uma educação de jovens e adultos negra, em sua grande maioria, pobre, e que os dados vêm mostrando que concentra, do ponto de vista, com relação a uma população urbana, e menos no campo. Passando para a questão das estratégias, nesse ponto 8, o 8.1, institucionalizar políticas públicas, que diz o plano, permanentes na educação de jovens e adultos, que proporciona continuidade da escolarização para que esteja fora da escola, o que a gente consegue perceber, na avaliação, é que a educação de jovens e adultos, não existem dados disponíveis sobre programas, projetos, ações no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, visando a efetivação dessa estratégia. Não há um indicador que permita acompanhar o cumprimento também dessa estratégia. Então, eu penso que, cada vez mais, aprimorar esses dados, do ponto de vista de construção de instrumento, que a gente possa monitorar de maneira mais eficaz e eficiente, nesse sentido, é importante. No que diz respeito ao 8.2, desenvolver metodologias, implementar programas de ações de correção de fluxo, a nossa avaliação é que não existe também dados, hoje disponíveis na Secretaria Estadual de Educação, programas, projetos, ações, que permitem a gente também avaliar se essa meta foi cumprida. No que diz respeito ao 8.3, estimula a ampliação do atendimento a escolar, população jovem e adulta na rede pública, novamente, a gente não tem como acompanhar, pois não existe também dados hoje disponíveis. E aqui, gente, talvez vocês vão ouvir eu falar repetidamente isso, e esse é um grande desafio para nós, quando a gente vai fazer o monitoramento de uma aplicação de a lei, conforme a Beatriz chamava a atenção, de uma lei pública. Se você não tem, por exemplo, acesso transparente a esses dados, se a gente não tem um instrumento para quantificar e monitorar se essa meta está sendo cumprida, essa estratégia está sendo cumprida, dificulta muito o nosso processo. Então, vocês vão ouvir falar o tempo todo que não existe ainda instrumentos, programas, projetos, no âmbito da Secretaria do Estado de Educação para que a gente consiga monitorar com precisão esses dados. Passando para o ponto 8.4, que diz respeito a garantir o acesso gratuito aos exames de certificação e conclusão nos ensinos fundamentais e médio, o acesso ao exame de certificação, não há um indicador que permita acompanhar esse cumprimento da estratégia. No que diz respeito ao 8.5, promover a busca ativa de jovens e adultos fora da escola e do acompanhamento e do monitoramento, novamente o que a gente consegue perceber é que essa busca ativa muitas vezes ela não ocorre, pelo contrário, há um fechamento de escolas, de oferta de educação de jovens e adultos, inclusive também na rede estadual de educação, e que também nós não temos dados, instrumentos para monitorar se essa meta de fato tem sido cumprida. No que diz respeito ao 8.6, realizar chamadas públicas para a EJA com divulgação nos meios de comunicação, mesma coisa, não há instrumentos para a gente monitorar. 8.7, implementar protocolos de proteção social para combater a taxa de evasão, mesma coisa, não temos dados. 8.8, promover a formação continuada de professores voltado para a educação de jovens e adultos, além da gente não ter dado, o que a gente consegue perceber é que muitas vezes os profissionais que trabalham e que atuam nesse campo da educação de jovens e adultos não tiveram garantido na sua formação inicial uma formação mínima para atuar na educação de jovens e adultos, e que, por exemplo, por meio do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos, por meio de agora que a gente ofertou o CREJA, um curso partindo de extensão, partindo da Faculdade de Educação para profissionais de educação em todo o estado de Minas Gerais, mas é uma ação muito pautada pelos movimentos sociais e não tem algo muito institucionalizado do ponto de vista para fortalecer, no caso, a categoria do trabalhador nesse sentido. acho que as poucas iniciativas que tem precisam cada vez mais ser aprofundadas. 8.9, promover a EJA do campo articulada com a qualificação social e qualificação profissional da forma de contribuir com o desenvolvimento sustentável no campo. Essa é a estratégia 8.9. Novamente, o que a gente hoje não tem é instrumento para ver e verificar se essa meta está sendo cumprida, tendo em vista que a Secretaria Estadual de Educação não nos concede tanto instrumentos para a gente analisar com relação a isso. Isso também se aplica na meta 8.10, que diz respeito à formação de criação de metodologias que atendem às necessidades da educação de jovens e adultos articulada ao campo. Bom, partindo para a meta 9, se a 8 foi parcialmente cumprida devido à questão da contribuição dos movimentos sociais para a garantia do direito à educação, o que a gente consegue perceber na meta 9 especificamente é que ela não foi cumprida. E o que diz a meta 9? Elevação da taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93% até o final de 2019. Conforme a companheira Beatriz chamou a atenção, já estamos aí há bastante anos, já temos aí um tempo já de implementação do plano e essa meta não foi cumprida ainda. A taxa de alfabetização da população adulta é um dos mais importantes indicadores educacionais comparado entre o desenvolvimento social dos países. Muitas nações já equacionaram esse desafio, mas no Brasil ainda persiste uma taxa de 5,8% de pessoas analfabetas com idade de 15 anos ou mais e embora há pequenos avanços. E aqui eu gostaria de chamar a atenção do indicador desenvolvido pela ação educativa, o INAF, que é o indicador do alfabetismo funcional, ele nos revela em 2018, que 71% da população brasileira pode ser considerada funcionalmente analfabeta, ou seja, quando a gente consegue ampliar esse conceito do analfabetismo, o que a gente consegue perceber é que a gente tem um grosso modo da população ainda analfabeta funcional, ou seja, 71% da população que muitas vezes tem um diploma, mas não consegue articular de maneira crítica o conhecimento que a gente tem. Partindo para as estratégias mais pormenorizadas com relação a essa meta 9, dizendo aqui que a estratégia 9.1 que diz respeito a segurar a oferta pública e gratuita da EJA a quem não teve acesso à educação brasileira ou quem não concluiu na faixa etária própria, a gente consegue perceber que houve um decréscimo do número de matrícula na rede pública entre o ano de 2014 a 2020. No ano de 2014 nós tínhamos 313 mil matrículas e em 2020 nós temos 217 mil 881 pessoas, ou seja, aquilo que eu falava atenção, aqui a gente pode pensar que há esse decréscimo devido muitas vezes da ausência de uma política pública voltada para a educação de jovens e adultos, a gente acompanha isso historicamente na história da educação de jovens e adultos no Brasil e ao mesmo tempo esse não incentivo à educação de jovens e adultos nas redes e aí a gente tem toda uma discussão de professores cumprindo um quadro ali, uma tabela para a educação de jovens e adultos a EJA muitas vezes não sendo considerada de fato um direito à educação e os fechamentos de salas de aula com a justificativa porque não tem estudante então ao invés de aquilo que falava na meta 8 e em busca desses sujeitos de direitos à educação há uma tendência de fechar a sala de aula ao invés de ampliar as matrículas no que diz respeito ao 9.2 a estratégia realizar o diagnóstico de jovens e adultos e o que a gente consegue perceber novamente é que não existe programas projetos e ações no âmbito da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais visando a efetivação dessa estratégia não há um indicador que permita acompanhar se essa estratégia 9.2 do plano esteja sendo cumprida ou não passando para o 9.3 que diz respeito a implementar políticas públicas permanentes de alfabetização de jovens e adultos novamente a gente não tem indicadores desenvolvidos pela Secretaria que dê transparência que a gente consiga fazer um trabalho longitudinal para ver se essas metas estão sendo cumpridas o mesmo se aplica no item 9.4 que diz respeito a realizar chamadas públicas regulares para a EJA promovendo a busca ativa em regime de colaboração entre os entes federados e organização da sociedade civil no que diz respeito ao item 9.5 implementar programas suplementares de transporte alimentação assistência saúde incluindo atendimento de oftalmológico e o fornecimento gratuito de óculos para atendimento de estudantes da EJA o que a gente consegue perceber é que as ações de atendimento suplementar transporte alimentação e saúde percebe que na EJA esse indicador ainda é muito tímido é 10% apenas que afeta que pega essa população havendo uma necessidade de intensificação maior a respeito desse quesito no que diz respeito ao 9.6 assegurar um regime de colaboração nos estabelecimentos penais a oferta da EJA nas etapas do ensino fundamental médio a pessoas privadas de liberdade promovendo também a formação específica de docentes a implementação dos direitos nacionais na modalidade de educação o que a gente consegue perceber é que ainda há um desafio no campo da educação de jovens e adultos no que diz respeito a essa questão da medida de cumprimento penal e o que a gente consegue perceber é que ainda há um decréscimo se anteriormente você tinha em 2015 7.145 dados em 2020 isso baixa para 6.094 então há uma retração no que diz respeito à questão da EJA prisional no que diz respeito ao item 9.7 9.8 e 9.9 e das estratégias do plano novamente eu gostaria de reforçar que a gente não tem ainda disponível pela Secretaria Municipal Secretaria Estadual de Educação programas projetos específicos para fazer o monitoramento dessa política aqui já passo para a meta 10 já caminhando para o fim da minha exposição que diz respeito à oferta do mínimo de 25% das matrículas de EJA nos ensinos fundamental e médio na forma integrada da educação profissional novamente não está cumprida essa meta infelizmente conforme a meta também 9 não foi cumprida a meta 8 parcialmente cumprida essa meta 10 não foi cumprida e aí a meta 10 do plano estadual de educação alinha-se aos esforços à universalização da educação básica e de ampliação à escolarização de jovens e adultos qualificando a oferta de condições mais favoráveis para a inserção no mundo do trabalho o que a gente consegue perceber é que o número do censo os números do censo escolar de 2020 mostra que o estado de Minas Gerais está distante de cumprir as metas estipuladas de fato denuncia um abandono da educação de jovens e adultos por parte do governo estadual do total de matrículas de EJA que nós temos hoje apenas 1% era integrada à educação profissional isso é muito baixo gente 1% era nulo o número de matrículas de EJA ensino fundamental integrado à educação profissional enquanto o percentual era 0,3% de EJA integrada ao ensino médio e aí passando aqui para estratégias né da meta 10 10.1 que diz respeito colaborar com a implementação no estado no programa nacional da EJA de EJA voltado para a conclusão do ensino fundamental e médio o que a gente consegue na nossa avaliação perceber que em 2019 o total de matrícula de educação de EJA foi reduzido em 23,8% o que significou um decréscimo de 54.660 de 288 matrículas né em 2020 a oferta dessa modalidade teve nova queda significando 5,3% com 9.287 matrículas a menos e esse é um estado assim gente quando a gente está falando de direito social e humano a educação de jovens e adultos nos deixa assim perplexos diante a esses dados que eu tenho apresentado aqui no que diz respeito ao 10.2 né da meta da estratégia na meta 10 criar programas estadual de EJA voltado para a conclusão do ensino fundamental e médio integrado a formação profissional o que eu já chamava atenção antes é que esses números são irrisórios né e que há uma necessidade cada vez mais de investir nesse nesse campo no que diz respeito a estratégia 10.3 fomentar a integração da EJA com a educação profissional em cursos planejados de acordo com as características desse público no que diz respeito a itinerantes do campo comunidade indígena quilombola em situação de privação de liberdade inclusive na modalidade da educação à distância a nossa avaliação aponta que o atendimento a população itinerante do campo da comunidade indígena quilombolas pessoas em privacidades de liberdade os indicadores apontam que em 2010 era 4,7 matrículas que atendia essa população quando a gente checa em 2020 há um decréscimo para 3,9 do número de matrículas né o que a gente consegue perceber que em nível prisional até onde a gente tem os dados isso significava 12% em 2010 da população passando para o ponto a estratégia 10.4 ampliar as oportunidades profissionais de jovens e adultos o que a gente consegue perceber é que há um vácuo com relação a essa estratégia no que diz respeito ao 10.5 estimular a diversificação curricular da EJA articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho a diversificação curricular não existe nos dados disponíveis da Secretaria Estadual de Educação que a gente consegue perceber é que novamente há uma necessidade para uma produção para que a gente consiga monitorar esses dados tanto no item 10.5 na estratégia 10.6 na estratégia 10.7 passando para a estratégia 10.8 que diz respeito a fomentar a oferta pública da formação inicial e continuada dos trabalhadores articulada à EJA o que a gente percebe que eu já havia dito anteriormente que a formação inicial não existe em dados disponíveis e ainda que muitos dos colegas que estão atuando na educação de jovens e adultos não tiveram uma formação iniciada para inicial para atuar nesse campo de atuação no 10.9 novamente que diz respeito a implementar mecanismos de reconhecimento de saberes de jovens e adultos a secretaria não disponibiliza esses dados e com relação ao item por fim 10.10 que diz respeito a incentivar a inclusão de disciplinas e eixos de formação específicos da EJA nos cursos de licenciatura configurados como prática pedagógica também essa meta a gente não tem indicador que a gente consiga avaliar com relação a isso finalizando a minha participação o que a gente enquanto coletivo né Fórum Mineiro de EJA FEPENG Fórum Brasileiro de Educação de Jovens e Adultos e tantos outros coletivos sociais que defendem a educação de jovens e adultos para a gente avançar no cumprimento dessas estratégias propomos algumas considerações qual sejam né redesenhar a política de educação de jovens e adultos em Minas Gerais tendo a indução do regime de colaboração entre estados e municípios como premissa da atuação estadual e aqui eu gostaria de fazer dois destaques nesse sentido ampliar a participação da categoria da comunidade escolar do Fórum Mineiro de EJA de outras entidades representativas na elaboração de uma proposta de reorganização dessa modalidade de ensino e a segunda proposta é de fazer um diagnóstico e a estrita observança dos desafios da educação de jovens e adultos que para nós que defendemos a EJA se distingue e muito dos enfrentados por etapas de ensino regular conforme a gente tem educação básica então aqui a gente consegue destacar esses pontos e essa análise com relação às metas 8, 9 e 10 do plano estadual de educação é isso novamente gostaria de agradecer a participação espero ter contribuído em algum sentido para o debate permaneça aqui para a gente qualquer coisa fazer o diálogo obrigado Thalina nós que agradecemos pela sua importante contribuição quero convidar para compor nossa mesa de trabalho a superintendente de políticas pedagógicas da secretaria de estado da educação Esther Augusta Nunes Barbosa seja bem-vinda aqui na nossa nossa atividade de monitoramento do plano estadual eu vou passar na sequência a palavra para a Sônia Ruzeno professora de pesquisa em educação da faculdade de educação da Universidade Federal de Minas Gerais que também está conosco remotamente a quem agradeço Sônia pela possibilidade de estar conosco e te passo a palavra para suas considerações bom dia ela caiu gente e clicou o outro Sônia o seu microfone está fechado aí agora sim agora te escutamos e te vemos ok estava esperando a liberação aqui do microfone essas são as nossas dinâmicas metodológicas aí dos nossos trabalhos online mas de toda forma em primeiro lugar agradecer por esse momento considerado também histórico onde a gente pode estar debatendo onde a gente pode estar discutindo e reformulando as nossas políticas de inclusão e de educação agradecer a nossa presidenta e deputada estadual Beatriz cerqueira que já vem construindo no seu caminhar e também no seu processo militante essa trajetória do lugar também da inclusão social e com todos os movimentos e também com todas as nossas categorias de inclusão agradecer a professora ela caiu gente voltou voltou desculpa eu perdi a conexão dá pra me ouvir agora sim na verdade a gente gostaria de estar presencial mas enfim o momento de nós a gente fica nesse desafio mesmo aqui online mas que isso também não tire nosso brilho e a nossa responsabilidade aqui dessa participação desse momento tão importante também nossos agradecimentos a professora Annalise a PUBH quem foi quem fez o primeiro contato aqui a gente fala desse lugar de construção da educação do campo a partir dos movimentos sociais da via campesina do movimento dos trabalhadores rurais sem terra a gente fala aqui também dentro do primeiro esforço que foi historicamente aqui no estado de Minas Gerais construir a comissão permanente da educação do campo com movimentos sociais com as universidades públicas aqui do estado de Minas Gerais com a comissão aqui de educação ciência e tecnologia aqui da assembleia legislativa então falar das nossas metas 4 8 9 10 mas principalmente da meta 8 que apresenta como proposta mas também como desafio a elevação da escolaridade média da população de 18 a 29 anos de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo para as populações do campo para as populações indígenas para as populações quilombolas para a população das regiões de menor escolaridade no estado e para os 25% mais pobre além da equiparação da escolaridade média entre negros e não negros declarados do Instituto do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de IBGE nós também fizemos esse exercício cauteloso criterioso de apresentar as nossas propostas considerando então a nossa a nossa meta e falar dessas propostas é falar de um construto e esse construto ele está dentro para nós colocado como uma das primeiras premissas da educação do campo é que as escolas do campo permaneçam no campo e aqui essa premissa ela vem também como uma denúncia uma denúncia considerando que nos últimos 15 anos foram fechados quase 40 mil escolas no campo isso através dos dados e pesquisas do INEP e também de várias contas que traz e apresenta essa realidade então pensar na nossa meta 8 da garantia dos povos do campo indígenas quilombolas atingidos de que se cumpra o direito à educação o direito à inclusão é pensar que permaneça nos assentamentos as escolas dos acampamentos que as escolas do campo permaneçam a partir dessa construção histórica nos seus territórios que as escolas dos assentamentos permaneçam nos assentamentos que as escolas nos quilombos permaneçam nos quilombos que as escolas indígenas permaneçam nas comunidades indígenas que as escolas e que a luta pelos atingidos por barragem permaneçam nos seus territórios nos ribeirinhos das quebradeiras de coco das comunidades de maneira geral situado o território considerado dos 15% da população do campo falar também da nossa meta 8 é pensar historicamente como é que se deu os processos de políticas públicas da educação do campo no estado de Minas Gerais em 1998 nós realizamos a primeira conferência nacional da educação do campo onde estava conosco representantes de movimentos sociais de universidades públicas e de organizações não governamentais aqui do estado está o nosso inclusive presente o nosso professor emérito professor Miguel Arroio que nos ajudou a pensar e a construir os nossos referenciais etimológicos e epistemológicos dentro da educação do campo nesse processo de construção da educação no campo e não para o campo pensar a educação do campo dentro dessa perspectiva das políticas públicas pensar a educação do campo dentro da perspectiva dos vários sujeitos desde a infância aos mais velhos e aos idosos as mulheres as crianças e os jovens pensar a educação do campo dentro dessa perspectiva da seguridade também nesse sentido em 2002 quando aprovamos as diretrizes nacionais da educação do campo com esse lugar do pertencimento nós levamos quase 20 anos para aprovar as diretrizes da educação do campo no estado de Minas Gerais então a partir aí de uma de uma realidade contrária aos movimentos sociais de uma realidade contrária à política de inclusão numa realidade contrária à política de direitos só em 2015 que nós fomos aprovar a lei 2820 de 2015 das diretrizes estaduais da educação do campo aqui em Minas Gerais nesse mesmo construto aí junto com os movimentos sociais as universidades públicas e também institutos federais e a comissão permanente da educação do campo e secretaria de educação do estado de Minas Gerais nós conseguimos conselho de educação nós conseguimos aprovar a comissão permanente da educação então falar da meta 8 é também falar desse processo da inclusão mas também da morosidade do ponto de vista das conquistas da educação do campo aqui do estado de Minas Gerais falar dessa falar desse processo de inclusão é falar do lugar que a educação do campo se coloca também como ciência e tecnologia o estado de Minas Gerais é o estado que mais tem universidades públicas em todo o país é federais e temos duas universidades estaduais e temos cinco institutos federais todos tem relação com a educação do campo então ao passo que as universidades buscam a pesquisar mas também conhecer a realidade dos assentamentos dos acampamentos dos territórios indígenas e dos quilombolas é pensar também que hoje os movimentos sociais também pesquisam as universidades então naquela naquele processo da dialogicidade já que estamos no centenário do Paulo Freire essa relação intrínseca hoje ela se deu a partir dessas lutas e dessa inclusão para dentro das nossas conquistas das políticas públicas aqui do estado dentro dessa perspectiva também falar da meta 8 é pensar os assentamentos nas comunidades indígenas quilombolas territórios livres do analfabetismo por que que o desafio né meta 8 apresenta para nós ela está intrinsecamente colocada como o maior desafio para a organização de jovens e adultos e aí o professor Natalino que também eu salto aqui trouxe de maneira é é profundamente fundamentada aqui a gente traz mais a fala então dentro dessa perspectiva dentro desse lugar da denúncia dentro desse lugar também de pensar essas políticas públicas nesse processo histórico e pensar também da ausência quando a gente fala do desafio da educação de jovens e adultos a gente fala do desafio da educação de jovens e adultos do campo e a gente fala do desafio do avanço das políticas públicas da educação de jovens e adultos na cidade porém quando a gente fala desse lugar do território camponesa a gente ainda coloca isso no lugar de mais desafios quando a gente vai buscar dentro também desse processo histórico que para a educação do campo ou para as escolas rurais qualquer política de inclusão bastava isso quando a gente vai pensar na escola rural da década de 30 na escola rural de qualquer estrutura bastasse então hoje nesse lugar da relação com a sociedade da relação com a política de inclusão do estado na relação com as universidades na relação da educação no lugar da ciência na relação da educação no lugar do conhecimento popular um camponês para a educação do campo ele tem o mesmo grau de conhecimento que um doutor em educação um doutor da cidade tem do ponto de vista da dialogicidade do lugar do conhecimento como válido quando a gente vai pensar por exemplo no grande poeta patativa da Saré que mesmo não tendo conhecimento do ponto de vista do letramento era reconhecido na academia de letras da universidade do Ceará é pensar o camponês nesse lugar da troca de saberes é pensar o camponês nesse lugar do transmitir o conhecimento então quando a gente pensa na meta 8 e pensa também nesses desafios da educação do campo a gente pensa também na mulher camponesa quando a gente vai pensar nas jornadas duplas e triplas de trabalho a gente vê que o desafio para uma educanda mulher ter acesso ao conhecimento é um desafio ainda muito maior é comum ainda a gente deparar com camponesas de 20 de 30 anos que não são alfabetizadas de 30 de 40 de 50 anos que não são alfabetizadas e esse desafio a gente coloca dentro da perspectiva da luta pela política pública e a gente coloca dentro da perspectiva da efetivação do plano estadual de educação fazendo considerando todo esse processo da história que foi em diversos momentos foi preciso além das lutas além das das marchas além das ocupações para poder fazer com que se garantisse fizesse a garantia desses direitos muitos perderam também suas vidas então falar da implementação do plano estadual de educação é falar de muitos que não vão estar mais aqui para poder fazer garantir esse direito mas é falar também do lugar de perspectiva do campo é falar da perspectiva do conhecimento camponês na perspectiva hoje de pensar alimentação saudável é pensar as novas formas de vida pensar dentro da perspectiva da permanência no campo seja desde a criança ou jovem ou os mais velhos é pensar dentro dessa perspectiva do acesso à universidade do acesso ao conhecimento é pensar também dentro dessa perspectiva da inclusão é de que vidas negras importas e de que vidas negras jovens do campo importa que vidas negras jovens do campo e da cidade importa e que vidas negras de mulheres importa então falar da Mega 8 é falar também desse processo atual e emergente onde nós perdemos a nossa juventude de forma mais bárbara e violenta então falar dessa meta 8 é falar também dentro desse processo da inclusão social política e cultural dos povos do campo na garantia de direitos e aqui eu encerro dizendo para nós esse espaço aqui ele é um lugar de demarcação de pensamento de ideias mas aqui vem pensar um espaço de demarcar as políticas públicas e mais de 20 anos nós nesse processo contínuo de luta de resistência na amorosidade levou quase meio século para poder ser efetivado então nesse sentido a gente agradece e estamos aqui então para poder permanecer nesse lugar da resistência e também da luta para os direitos obrigada Sônia nós que agradecemos obrigada pela contribuição ao debate por estar conosco eu passo na sequência para nossa próxima convidada que também está virtualmente Mônica da Conceição Gomes ela é coordenadora do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos Mônica agradeço também muito sua presença conosco e te passo a palavra para suas considerações Bom dia a todos a todas a todos os presentes os que estão de modo virtual na sua pessoa Beatriz deputada querida em seu nome cumprimento toda essa mesa e obrigada por trazer o Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos para contribuir com o debate porque é um tema que nos é muito caro é um tema que temos trazido para as discussões em todos os fóruns regionais participamos também do estadual juntamente com todo o nacional todos os fóruns de EJA do Brasil o coletivo de fóruns de EJA do Brasil então é um tema que discutimos já há um tempo tentando colocar sempre em pauta sempre na pauta do dia e quando fomos convidados para estar aqui nesta manhã conversar um pouco sobre a educação de jovens e adultos e como ela tem sido vista ou processada no plano estadual de educação nós também trouxemos muitas reflexões e preocupações com o campo da EJA e que EJA é essa que educação de jovens adultos e idosos é essa que tem sido visualizada ou vislumbrada no contexto de um estado tão grande quanto o nosso o professor Natalino muito querido está aí o professor Natalino trouxe para nós já esmiuçando todas essas metas as proposições que cada uma delas traz as estratégias porém gostaria de trazer como contribuição alguns pontos específicos dessas estratégias porque todas elas trazem um olhar sobre ainda que minimamente feito alguma coisa em que esse monitoramento às vezes não nos dá tanta visão do que tem sido feito mas ele traz a educação de jovens e adultos como pauta do dia e isso é um processo de luta a Sônia também traz essa informação que é uma questão histórica de luta há anos temos tentado trazer a educação de jovens adultos e idosos como pauta de discussão como pauta de construção de políticas públicas porque a educação de jovens e adultos que nós temos é uma educação que é para além do direito ela é a educação do desejo a educação do desejo que o sujeito possui de ter o seu resgate histórico de uma escolarização então quando nós falamos desta EGE quando pensamos em uma política pública que abrace essa educação de jovens adultos e idosos precisamos pensar que em princípio esses sujeitos eles têm o direito mas eles têm o desejo de terem esse resgate mesmo essa dívida pública que existe com eles tendo sido sanada certo e pensar muito na concepção desse sujeito como o trabalhador que estuda não o estudante que trabalha quando você pensa que é um sujeito que está no mundo do trabalho e que vai para uma escola institucionalizada ou não dentro de um campo ou dentro de uma escola regular eu não gosto de usar o termo regular porque aí já ela vem de uma educação básica regular mas uma educação diurna então todos os processos escolares precisam estar voltados para esse sujeito aqui nós falamos do lugar do resgate a esse sujeito histórico que é o sujeito da EJA e que o Natalino bem trouxe os números de exclusão que ainda possuímos em nosso estado que está no nosso país mas em princípio e aqui pela mesa e em tela é dentro do nosso estado então quando a gente fala lá da meta 4 da inclusão eu trago apenas dois itens dentre todos os demais que a gente tem como líder e tem como cuidado para avaliar a sua implementação é o item 4.2 quando fala do atendimento educacional especializado de propor esse atendimento nas escolas que existem as salas de recursos multifuncional e aí junto a esse item do atendimento educacional especializado tem o 4.11 que propõe desenvolver modelos de atendimento voltados a complementação e a continuidade do atendimento escolar na modalidade de educação de jovens e adultos na EJA para pessoas com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória este é um ponto que é extremamente cuidadoso que é preciso ter de fato uma implementação nas escolas que possuem a EJA porque nós também temos sujeitos que estão neste lugar e precisam do cuidado porque possuem uma deficiência e também pensar nesse sujeito de direito que de uma certa forma ele já precisa ser incluído porque houve uma história de exclusão para além de deficiências para além de irmos além dos transtornos globais do desenvolvimento mas o sujeito que teve uma exclusão social então quando nós tratamos com essas pessoas com esses sujeitos nós também precisamos compreendê-los e tendo esse direito respeitado de que se há uma dificuldade na aprendizagem ou de aprendizagem que também seja possível ser atendido com um atendimento educacional especializado porque a meta ela vem dizer dessa inclusão a meta 4 vem falar dessa inclusão a meta 8 já foi bem trazida pelos que antecederam a mim pelos que trouxeram as reflexões mas ainda assim eu gostaria de pontuar algumas estratégias porque como bem já foi dito aqui nós também avaliamos que muito pouco ainda foi feito nós estamos indo para o terceiro ano dessa lei desse plano e que ele não é uma proposição como já bem foi dito ele é uma uma legislação que precisa ser garantida aos sujeitos de direito então os pontos que trago da meta 8 ela toda já foi bem trazida e trabalhado a professora Natalina professora Maria Rosane Sônia Maria Rosane também trouxe mas ainda assim enquanto Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos que discute esses pontos específicos e que são dolorosos para nós nos nossos territórios porque o Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos ele agrega os regionais então nós temos o Fórum dos Inconfidentes nós temos o Fórum do Leste de Minas nós temos o Fórum do Zona da Mata então esses Fórums quando nós nos reunimos em uma plenária do Mineiro nós trazemos os olhares destes regionais então quando nós trazemos aqui em tela essas pontuações são pontuações que lá nas nossas reuniões plenárias trazemos para o debate uma delas que pontua aqui como muito importante é a chamada pública e a busca ativa como dizer que a matrícula que não há sujeito para educação que as salas precisam ser fechadas que as turmas não precisam ser abertas quando esse sujeito ele existe ele está aí os números nos dizem da quantidade de pessoas que não concluíram o ensino fundamental que não concluíram a educação básica né mas eles existem estão no mundo do trabalho e porque não voltam ou retornam ou vêm à escola pública como lugar de seu direito então é preciso que continuemos cuidando dessa busca ativa continuemos cuidando dessa chamada pública ela ainda é uma condição muito tímida que o Estado tem feito tem feito em algumas situações sim a gente percebe sim que existe uma chamada existe uma informação sobre uma matrícula porém essa informação ainda é insuficiente quando você trata com sujeitos que não tem o contato com a língua escrita por isso eles precisam da educação nesse sentido numa turma de alfabetização por exemplo então não adianta botar um outdoor se ele não vai saber ler esse outdoor não adianta colocar naquele mosquitinho que vai dentro do ônibus quando ele não vai ler o que está dentro do mosquitinho do ônibus e quando é apenas informações escritas precisamos pensar e apelar para as imagens colocar as questões de imagens colocar o som é uma estratégia que a gente sempre fala sabe as bicicletas as motinhas que vão para dentro das comunidades elas fazem essa busca ativa conosco nós educadores da EJA vamos para a rua panfletamos chamamos o aluno buscamos esse sujeito conversamos explicamos porém essa conduta não é uma conduta apenas do educador da EJA ela é uma conduta de política pública nós entendemos que ela precisa ser assim por isso ela existe enquanto meta por isso ela existe enquanto as ações que a EJA em nível nacional propõe que nós temos uma carta de definição de ações dos fóruns de EJA do Brasil do coletivo dos fóruns nós temos lá todas são 24 estratégias para fazer esse trabalho diferenciado ou propor pelo menos porque uma das ações uma das funções do fórum dos fóruns de EJA é colaborar para a discussão é colaborar por quê? porque nós dos fóruns de EJA estamos nas turmas de EJA nós dialogamos com os sujeitos da EJA nós estamos no que a gente chama de chão da escola nós ouvimos todos os que estão conosco estejam em uma situação de escola de espaço escolar formal ou estejam em espaços não formais então nós estamos com esses sujeitos e damos conta de ouvi-los e de entender o que é que de fato essas pessoas esperam porque eles ainda pessoal esperam da educação eles desejam que essa educação faça diferença na história de vida deles e porque mesmo sendo adultos ou idosos estando no mundo do trabalho ou já tendo saído dele essa educação é valor para eles essa educação traz para eles o brilho nos olhos porque fala de uma história de vida que isso foi negada e sempre culpabiliza o sujeito a culpa é minha eu não dei conta da matemática não foi a matemática que não deu conta dele enquanto sujeito eu tive que sair para trabalhar para ajudar minha família então eu tive que abandonar a escola e eu tive que sair sempre o eu sabe gente sempre a culpa de ter passado desse período escolar é do sujeito e nós sabemos que não é do sujeito nós sabemos que existe uma dívida social para esse sujeito e que a EJA precisa dar conta dela a EJA existe enquanto modalidade da educação básica enquanto legislação para atender essas pessoas outro ponto que eu trago para a gente discutir e colocamos aqui também como interessante de falar é sobre a questão da evasão que está lá no item 8.7 os anteriores já foram bem delineados pelo professor Natalino mas o 8.7 quando fala dos protocolos de proteção social para combater o absenteísmo e a evasão nós que lidamos com a EJA já estamos discutindo um novo conceito de evasão sabe dizer a vocês que esse sujeito da EJA ele não evade ele não abandona ele tem uma evasão entre grandes aspas né pendular porque é o mesmo que volta daqui a 5 meses 6 meses quando nós abrimos novamente a matrícula né sejam as matrículas semestrais sejam as matrículas anuais você está lá você receberá que é o mesmo sujeito que lá em outubro precisou sair em novembro precisou sair porque ele encontrou um emprego né aqueles empregos sazonais de fim de ano e aí ele não concluiu aquele ano certo mas no início do próximo ano em que ele renova a sua matrícula ou que ele deseja voltar a estudar é o mesmo então essa evasão enquanto números ou enquanto friamente sendo dita aquela pessoa que saiu da escola ela para os educantes da EJA em sua maioria sem generalizar é óbvio mas em sua maioria ela não existe desta forma esses sujeitos eles não evadem a gente fala assim é um pêndulo eles vão e retornam né então é preciso reconsiderar o que pensar sobre esta essa estratégia de 8.7 né esses protocolos porque ele não sai pelo desejo ele sabe que ele precisa ir para o trabalho ele conseguiu que a empresa tal pegasse aqueles funcionários de fim de ano porque tem o boom das festas de fim de ano e ele precisa trabalhar e aí ele retorna e quando ele retorna uma legislação engessa que ele precisa voltar lá do início de onde ele parou ele estava lá no primeiro período quer dizer um sujeito de vida de mundo de história de construção histórica ele volta para tudo de novo então é há que se pensar muito refletir muito sobre esse termo de evasão dos estudantes da EJA né no sentido de colaborar para entender essa evasão e o que fazer né nós temos propostas de como dar continuidade a isso certo outra estratégia que trago para a gente refletir aqui agora em tela nessa manhã são a questão da meta 9 quando nós falamos dos horários apropriados lá na 9.3 né políticas públicas permanentes de alfabetização para jovens adultos esquecendo sempre do idoso o idoso ele é público né e hoje eles fazem muita questão viu é importante todos nós sabermos disso o idoso ele faz muita questão de que ele seja reconhecido inclusive em sua sigla claro que isso é um contexto de discussão nacional e a gente leva isso enquanto fórum de EJA do Brasil coletivo de fórum de EJA do Brasil né que ele o idoso ele faz questão de que tenha assegurada a sua identidade nas turmas de EJA inclusive na nomenclatura certo mas ainda assim né lá nesse que eu trago né de assegurar a continuidade ou de escolarização básica em horários apropriados conforme a demanda o que seriam esses horários apropriados nós sabemos que nós temos estudantes da EJA né educando os de EJA que trabalham por turnos nós sabemos que temos os estudantes de EJA que trabalham em períodos em períodos eles estão conosco outros períodos eles precisam estar no seu trabalho então existe toda uma é pensar a educação de jovens adultos e idosos pessoal é pensar em todas as especificidades no seu espectro que ele possui né EJA tem quilombola EJA tem prisional EJA tem educampo EJA tem ribeirinho EJA tem jovem muito jovem também então nós temos um leque né um espectro mesmo de pessoas de sujeitos nas turmas de EJA então as turmas de EJA você vai ter o sujeito de 15 anos que saiu da escola ano passado você tem da escola diurna vamos deixar claro que foi excluída de algum momento ou precisou sair nós temos nas turmas de EJA o sujeito de 17 18 anos que ano atrasado saiu mas nós temos o sujeito de 30 anos que está lá que estudou enquanto série que não era ano e temos o sujeito de 60 70 e como no meu local de trabalho tem uma de 91 e que estudou há 40 anos atrás isso tudo em uma única sala em um único espaço de sala de aula por isso pensar política pública para estas pessoas é tão importante viu muito e que bom e que bom que está sendo trazida em falta já aconteceram outros momentos eu sei mas estar aqui falando disso e tendo a oportunidade de ser ouvida sobre isso e também pensar e refletir juntos sobre o que fazer enquanto legislação enquanto política pública não apenas como proposições certo outra questão que eu trago aqui ainda na meta 9 é a 9.8 né considerar as políticas públicas de EJA essas necessidades dos idosos que eu já falei um pouco com a promoção do acesso e permanência na educação formal superando o analfabetismo e acesso aos cursos técnicos né e acesso a atividades que vão para além da escola formal é há que se pensar há que se entender que é necessário propor estratégias para dar conta dessa política pública de EJA considerando esses sujeitos como o professor Natalino já bem trouxe eu também reitero a fala de que as nossas metas do plano estatual de educação no caso da 8 foi minimamente concluído até notei foram ações ainda muito tímidas mas que foram não concluídas mas que foram pelo menos tentada e tem dado cabo de ir de trazer uma delas eu já citei que foi a chamada pública mas ainda precisamos temos muito o que colocar em falta para ser feito para ser produzido tá em relação a meta 10 o que eu trago né porque a meta 10 ela vai trazer a educação jovens e adultos em especial integrada a educação profissional e aí trago para essa mesa trago em tela algumas reflexões como por exemplo como né como é que podemos colaborar nessa discussão criar esse programa de EJA voltado para a conclusão do fundamental integrada a educação profissional de forma que essas pessoas que estejam integradas tenham uma uma formação para o mundo do trabalho né de que forma podemos pensar né existem as discussões curriculares a gente tem acompanhado a proposta do novo ensino médio a gente tem acompanhado as intenções mas é preciso colocar em pauta e é preciso colocar na implementação para as turmas específicas da educação de jovens e adultos e idosos pensando nesse sujeito a minha reflexão aqui a que trago em nome dos fóruns é sempre essa o sujeito da educação de jovens e adultos ele precisa ter o seu olhar muito apurado né nós que pensamos com eles precisamos pensar com o não para viu tivemos a questão do inconveniente lá no 10.3 falando da educação à distância nós tivemos né a experiência em tempos pandêmicos dessa educação à distância do ensino remoto e percebemos que é preciso muito mais do que apenas propor educação à distância ou propor ensino remoto é preciso instrumentalizar os nossos sujeitos é preciso pensar que eles não têm acesso à rede é preciso pensar que para além da rede né da internet a gente tem que encontrar as estratégias como rádio televisão que outras estratégias para além do que a gente acredita que todos possuem né nós tivemos claramente né foi uma pesquisa feita professora Annalise trouxe essa pesquisa também em um momento aqui que eu acompanhei que na verdade os nossos educandos da EJA eles não têm esse acesso real né no campo das redes para ter aula à distância e quando tem os dados para ter essa aula eles preferem transferir para os seus filhos que estão na educação regular então se em casa tem um celular o pai vai passar esse celular para o filho é o filho que vai estudar e mais uma vez ele está excluído do processo que é desejo dele que ele voltou pelo desejo então é preciso pensar como eu sei que já tem uns pensamentos em relação a isso mas é preciso colocar na prática os dados né oferecer a materialidade para ele se educando da EJA inclusive né da EJA inclusive porque uma das questões que a gente sempre discute no nacional é esse financiamento por que que a EJA por que que o educando da EJA vale menos do que o educando do Diurno né por que que em termos de financiamento para esse educando e do financiamento que vem para os estados municípios e para as escolas é menor para as turmas de EJA né existe vocês sabem disso nesse indicador que não favorece mesmo que a escola né os estados que não favorece que há exista de fato um envolvimento e recursos para esse sujeito outro ponto que estava ainda né da meta 10 que eu coloquei aqui também para a gente pensar juntos e elaborar e discutir é a produção do material didático né porque está lá na meta 10.6 orientar a produção do material didático e o desenvolvimento de currículos metodologias e instrumentos de avaliação específicos para a EJA com a participação dos profissionais da educação não existem existem algumas editoras que fizeram num dado momento o PNLD já né em nível nacional mas quando você pega o material didático para a educação de jovens e adultos ele não é específico ele é um ajuste nem metodológico mas um ajuste de conteúdo um ajuste de estratégia é ajuste mesmo e em algumas edições muito portas esse ajuste me perdoem mas que leva esse livro didático esse material didático para a turma de EJA e novamente desconsiderando o sujeito da EJA eles fazem um arranjo um arranjo com material para os estudantes de urno e transitam esse material para os educantes da EJA não nos atende não atende ao nosso pessoal esse material de apoio pedagógico esse material didático ele precisa ser construído porque está na educação de jovens e adultos e aí a gente tem um outro fator que é inconveniente ou não sei se seria essa palavra mas é que me veio aqui que é o educador da EJA enquanto sua formação nós sabemos Natalino trouxe existem muitas tentativas existem universidades que trazem a educação de jovens e adultos para o campo da discussão metodológica para o campo do currículo nas instituições mas de fato quem está na turma de EJA nem sempre ele tem esse caráter do educador que está posto para a EJA sou pedagoga de turmas de EJA acompanho professores de educação de jovens e adultos estive secretaria de educação no lugar de gestão e escutei em alguns momentos da minha trajetória e aí é muito pessoal e divido isso com vocês de professor querendo ir para a educação de jovens e adultos para descansar de chegar para o gestor eu Mônica gestora de uma educação de uma secretaria de educação acompanhando escolas de educação de jovens e adultos e ouvir colegas da educação que me disseram eu gostaria me arrumo uma vaga para trabalhar na EJA porque eu estou precisando descansar então a concepção que se tem das turmas de EJA pode ser essa equivocada de que é um apêndice na escola de que é um espaço assim tranquilo que o pessoal vai faz uma coisa ou outra de qualquer jeito e não é então quando essa meta 8, 9, 10 traz para o plano estadual de educação traz essa visibilidade para as pessoas olha espera aí existe uma modalidade de educação básica que necessita de um caráter cuidadoso com o seu fazer que necessita de educadores que sejam enfronhados imbuídos de uma discussão pedagógica curricular metodológica para essas turmas e esses sujeitos e que portanto o seu fazer dentro de uma escola seja ela formal espaço no escolar mas que esteja lidando com sujeitos da EJA precisa ter reconhecimento do campo em que ele está atuando portanto esse ponto produção de material didático currículo metodologia é de extrema necessidade e discussão num plano estadual de educação enquanto estratégia e enquanto meta quando fala lá desse envolvimento nosso e eu trago aqui como algo interessante a gente já sabia que era mas eu acho que vale a pena falar aqui em tela é a questão dos mecanismos de reconhecimento dos saberes dos jovens dos adultos que são trabalhadores eles precisam ser considerados na articulação curricular nos cursos de formação iniciada inicial e continuada e nos cursos técnicos de nível médio que está lá na estratégia 10.9 né por que que isso é bom porque é reconhecer o que disse lá no início da minha fala quem é o sujeito né que é um trabalhador que estuda e que não ficou parado na vida nesses 30 anos que esteve fora de sala que não ficou parado esperando a escola voltar com a possibilidade dele ser e ser ido novamente ele teve vida ele teve trabalho ele teve família ele teve história então ele vem para essas turmas de EJA carregado de conhecimentos e que às vezes a própria política pública engessada em um currículo específico desconsidera então por que que eu trago isso como bacana e bom e interessante é importante de desenvolver melhor isso enquanto é uma estratégia para essa meta porque é sim dar este reconhecimento ao notório saber dessas pessoas e fazer com que eles se sintam imbuídos de conhecimentos fazer não né devolver a eles esse conhecimento que eles realmente possuem tá e aí concluindo né partindo para a conclusão da minha fala uma preocupação que temos nos fóruns de EJA que estejam aqui no Mineiro né junto aos seus regionais ou mesmo no coletivo dos fóruns nacional é a questão do ensino profissional né quando ele é integrado e quando ele é possibilitado ou oferecido também para a iniciativa privada né nós temos instituições públicas né extremamente importantes e que tem uma formação de muita competência também para lidar com essa realidade então provocar parcerias sim interessante mas que elas sejam depois do que a própria instituição pública as universidades institutos federais podem oferecer para fazer esse essa educação integrada a as turmas que vão ser ou que poderão ser profissionalizadas né fechando encerrando o que que a gente traz então como proposta após essa análise rápida de todo esse processo rápida porque a Natalino me antecedeu então muitas coisas que pensei que trotaria ele trouxe com muita propriedade né agradeço e mas ainda assim né fechando e dando como proposta para a mesa é sim pensar na educação de jovens e adultos enquanto política pública conjunta né trazer para o debate para a mesa quem está imbricado um ruído com esta modalidade da educação básica né então eu proponho né nós propomos que haja uma mesa permanente de debate de escuta criteriosa de escuta generosa com os fóruns de EJA os regionais ou mesmo o fórum mineiro de educação de jovens e adultos né com os coletivos e os movimentos sociais como o fórum da juventude né como bem foi dito aqui da educação para o campo trazer para uma mesa de debate pensando no novo talvez nem no novo né mas pensando em formas de implementação desta lei porque ela de fato a partir do momento que ela for caso seja implementada em toda essa sua estratégia nós estaríamos assim muito bem se déssemos conta de colocar essas estratégias para serem operacionalizadas certo então o que a gente traz enquanto proposta é que possamos de fato redesenhar a educação de jovens adultos e idosos no estado de Minas de uma forma coletiva conjunta com quem atua na educação de jovens e adultos a universidade que propõe a formação os fóruns de EJA que propõe a visão os fóruns de todas as especificidades das juventudes quilombolas ribeirinhas do campo prisional que nós temos a eleição prisional porque deste lugar nós teremos condições de colaborar mais ainda não apenas para fazer esse tipo de situação que é uma avaliação em que a gente vem dizer olha não foi cumprida a meta não está sendo cumprida ou está sendo desconsiderada ou está sendo apenas como proposição ao invés de legislação eu acredito que seria muito será muito interessante podermos partilhar dessa mesa para a construção de uma educação de jovens e adultos e idosos de uma forma mais qualificada é isso que eu tinha a dizer e dizer a vocês que nós estamos caminhando os encontros nacionais de educação de jovens e adultos teremos o fórum o encontro nacional se chama ENEGE no próximo ano e agora recentemente no início de dezembro teremos o encontro regional de educação de jovens e adultos o encontro regional se chama ENEGE ele trata dos fóruns de EGE da região sudeste onde nós levaremos essas discussões o que tem acontecido então é interessante ouvir o que os nossos estados vizinhos irmãos também propõem sobre a EGE obrigada mais uma vez obrigada por estar aqui permanecerei aqui para escuta e eu espero poder né eu em nome do fórum mineiro né do FOMEJA poder contribuir para o debate muito obrigada bom dia a todos a todas a todos vocês obrigada Mônica pelas contribuições agora a gente volta aqui para os nossos convidados e participantes aqui no auditório da Assembleia eu quero convidar Esther Augusta Nunes superintendente de políticas pedagógicas da Secretaria de Estado da Educação e que está representando né a secretária e vai trazer sua contribuição ao debate da avaliação do plano estadual de educação Esther seja bem-vinda com a palavra para suas considerações obrigada bom dia a todas e a todos falar um pouquinho aqui das ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Educação o que concerne as metas quatro, oito, nove e dez do plano estadual de educação começando pela meta quatro que diz respeito à educação especial inclusiva a universalização do acesso às populações com deficiência crianças, jovens e adultos à educação básica preferencialmente na rede regular de ensino no processo de inclusão escolar e a universalização do atendimento educacional especializado essa é uma política que tem sido concretizada obrigada desculpa me ouviram bem? é concretizada por meio da resolução 4256 de 2020 essa resolução consolida a nossa política e ela traz para a gente alguns todos os recursos educacionais especializados disponíveis para os estudantes com deficiência e superdotação e transtornos globais de desenvolvimento é uma modalidade transversal então ela perpassa por outras modalidades de ensino no caso do debate de hoje a EJA Educação do Campo Indígena e Quilombola é o que eu destaco temos hoje disponibilização de mais de 1.600 salas de recursos atendimento educacional especializado no contraturno para os estudantes com deficiência a disponibilização de mais de 12 mil professores de apoio à comunicação linguagem tecnologia assistiva para os nossos estudantes em 2021 estamos fazendo a expansão do centro de referência de educação especial inclusiva que são os CREI cada superintendência regional de ensino ganhará um CREI específico para auxiliar o processo de inclusão escolar de estudantes com deficiência superdotação e transtornos globais de desenvolvimento transtorno espectro autista esses CREI estão sendo implementados em 2021 até o final do ano eles estarão completos o objetivo é fornecer suporte aos professores regentes de turma e de aula aos especialistas da educação básica e outros servidores das escolas estaduais na consolidação do acesso permanência com qualidade de estudante com deficiência resolução ela traz para a gente também um PDI um plano de desenvolvimento individual com um modelo mais simplificado objetivo mas completo também que traz um pouco auto-instrucional para que o professor possa fazer o atendimento desse estudante os CREI também poderão fazer o auxílio na elaboração construção e acompanhamento via PDI que consta na resolução vai ser um importante mecanismo de formação continuada dos professores acompanhamento e suporte além do CREI tivemos a expansão do CASI CAP que são os centros que auxiliam na inclusão escolar de estudante com deficiência visual e deficiência auditiva ou surdez além disso destaca-se também na resolução a incorporação do reconhecimento da língua de sinais das populações indígenas que não utilizam necessariamente a libras em função da sua língua materna ser diferenciada então a resolução de diretriz ela traz o reconhecimento da língua de sinais da língua de sinais local que cada comunidade possa fazer o uso a resolução traz também como novidade a redução do quantitativo mínimo de estudantes para a abertura de salas de recurso multifuncional o que nos auxiliou a abertura desse atendimento em zonas rurais e localidades mais remotas que tem um número reduzido de estudantes e contamos hoje com cerca de 60 mil estudantes com deficiência na nossa rede e nas diversas modalidades de ensino em relação a meta 8 no que diz respeito a elevação da escolaridade da população entre 18 e 20 anos principalmente no campo população indígena e quilombola foi aplicado em 2020 foi autorizado o retorno das turmas de correção de fluxo para a equiparação e a elevação dos níveis de escolaridade dos estudantes que possuem pelo menos dois anos de distorção idade séria em relação ao ano de escolaridade que se estava isso contribui para a convivência entre pares e elevação da escolaridade e redução do risco de abandono e evasão escolar em 2020 no final de 2020 foi instituído o programa Eja Novos Rumos foi uma remodelagem da política de educação de jovens e adultos na rede estadual de educação essa política foi redesenhada a partir da construção de um grupo de trabalho constituído por professores que estão ativos na educação de jovens e adultos e os analistas educacionais referências que acompanham essa modalidade nas superintendências regionais de ensino a partir da constituição desse GT foi construída uma nova política uma nova organização escutou-se as demandas advindas das escolas e constituímos também algumas ações específicas como a redução do número de estudantes por turma para formar a turma da EJA hoje iniciamos a formação das turmas a partir de oito estudantes ou menos a depender da situação instituímos a banca itinerante retornamos com a aplicação de prova de banca itinerante por todo o estado de Minas Gerais vai ser aplicada no mês que vem em breve as inscrições já foram realizadas também para oportunizar a população sem acesso que não teve acesso aos mais altos níveis de escolaridade que pudesse fazer as avaliações e concluir seus estudos aos que tiveram interesse além da prova itinerante implementamos cursos de formação continuado para os nossos professores o primeiro deles foi ano passado o professor já citou anteriormente em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais com a Faculdade de Educação que foi o CREJA a professora analisou seu tempo às sextas-feiras à noite nos procurou de forma muito generosa ofertando suporte e em parceria aplicamos instituímos o curso mais de 2.500 professores foram formados nessa oportunidade em 2021 a partir por meio da Escola de Formação de Professores do Estado de Minas Gerais foi também fornecido oferecido o curso de EJA novos rumos para os professores da modalidade em que formamos foram formados 15.178 professores dentre o universo de 15.585 professores totais dessa modalidade no que tange as avaliações para mensuração da qualidade do ensino no ano de 2021 foi ofertada foi aplicada a avaliação diagnóstica e duas trimestrais que também foram aplicadas aos estudantes da modalidade de jovens e adultos com todas as dificuldades e limitações que o cenário pandêmico nos traz que o ensino remoto nos traz essas avaliações também contemplaram o público da modalidade de educação de jovens e adultos no que tange a meta 10 especificamente em relação a concomitância de ensino técnico profissional para os estudantes da modalidade de educação de jovens e adultos foi pactuado o valor o recurso financeiro do Pramatec para o desenvolvimento de cursos técnicos profissionais e FIC curso de educação continuada inicial continuada especificamente para o público dos SESEC na verdade ele vai ser ofertado no SESEC para oportunizar que estudantes da modalidade de jovens e adultos de todas as ofertas possam frequentá-los 1.790 vagas foram pactuadas para o curso técnico 3.360 vagas para o curso FIC e vai ser ofertado a partir de 2022 especificamente para a EJA para os sujeitos privados de liberdade mais de 2.000 vagas foram pactuadas para início também em 2022 de cursos profissionais técnicos e profissionais para os estudantes da EJA privados de liberdade o GT o grupo de trabalho constituído por professores da EJA e profissionais analistas educacionais superintendentes regionais de ensino que acompanham essa modalidade continuativa recentemente também por meio da parceria procurados pelo Núcleo pelo Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da Faculdade de Educação de Minas Gerais foram compradas algumas vagas no seminário lusófono que vai ter recentemente também para Educação de Jovens e Adultos Diversidade Desigualdade e Justiça Social disponibilizados aos nossos professores da EJA prioritariamente aqueles que participaram do curso CREJA ofertado ano passado em parceria com as parcerias já citadas acho que em suma é isso eu gostaria de agradecer a contribuição de todos a professora Mônica trouxe algumas contribuições muito relevantes disse que está à disposição também para discutir algumas propostas e consolidação aprimoramento da política a gente segue à disposição obrigada Esther nós que agradecemos e passo agora para o Rian Pereira o Rian Auditor do Tribunal de Contas do Estado que aqui está representando o presidente Mauri Torres do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é um prazer tê-lo tanto o Tribunal quanto o CINDIUT são parceiros em todo o processo que nós estamos realizando de monitoramento e avaliação do plano estadual participando de todas as nossas atividades então a gente passa a palavra para trazer as considerações do Tribunal Obrigado deputada Bom dia a todos e a todas eu cumprimento a todos os presentes aqui no auditório e virtualmente na pessoa da deputada Beatriz Serqueira agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui hoje participando num tema que é tão caro para todos nós para toda a nossa sociedade que é a educação o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais ele mantém de forma contínua ações de controle externo na educação muitas com essa importante parceria aqui da Assembleia Legislativa do CINDIUT nós vimos realizando aí desde 2014 buscando as ações mais próximas auditorias operacionais auditorias de desempenho no ensino médio na educação infantil e no ensino fundamental tanto no âmbito do governo do Estado de Minas como nos municípios em 2017 2017 2018 nós realizamos auditorias operacionais em 22 municípios do Estado incluindo Belo Horizonte que recebeu uma auditoria em educação infantil uma auditoria na ZUMEIS que verificou infraestrutura gestão escolar a gestão municipal da educação essa auditoria ela incluiu também as creches conveniadas de educação infantil eu sei que hoje a gente tem que o foco é a educação inclusiva são as metas 4, 8, 9, 10 mas eu não posso deixar de falar dessa atuação que de certa forma ela aborda essas metas no momento em que a gente está verificando se as escolas elas possuem as condições necessárias para receber todo o público sem quaisquer distinções as salas de PNE as salas que são reservadas para educação especial tanto nas escolas estaduais quanto nas escolas municipais então a atuação do tribunal ela vem sendo contínua um dos focos de atuação principais do tribunal de contas é a educação é o monitoramento do PNE é o cumprimento do PNE que é uma lei e deve ser cumprida agora em 2022 nós faremos uma nova auditoria no ensino médio auditoria em parceria com o tribunal de contas da União onde nós iremos avaliar de forma mais próxima as metas que estão sendo discutidas aqui hoje a minha fala ela foi muito breve era só realmente para deixar claro para vocês a nossa preocupação a nossa dedicação e o nosso empenho com a educação eu também sou professor e para mim a educação ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade muito obrigado a todos muito obrigada eu passo agora as considerações da Denise de Paula Romano professora e coordenadora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação aproveito e cumprimento tem vários colegas de profissão aqui e vários diretores estaduais do Sindicato Único então deixo meu abraço e agradecendo pelo compromisso do Sindicato com um processo tão importante de monitoramento dos cumprimentos das metas do plano estadual de educação quem nos dera que todos os envolvidos tivessem o mesmo comprometimento quem nos dera que tivessem feito o mesmo estudo e tivessem nos apresentado um balanço o Sindicato Único foi a única entidade que mesmo não tendo previsão na lei estadual apresentou um monitoramento completo de todas as metas do plano estadual de educação eu queria fazer esse registro porque nós temos vários várias entidades que compõem esse processo de avaliação a comissão de educação fez a consultoria da casa fez um balanço prévio também de todas as metas e o Sindicato foi a entidade a única que mesmo não fazendo parte do escopo legal de monitoramento nos apresentou a Assembleia Legislativa um panorama completo meta a meta com todo o estudo de avaliação do cumprimento do plano estadual de educação então eu quero em nome da Assembleia Legislativa através da Comissão de Educação fazer esse registro agradecer porque isso demonstrou respeito com a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia com a Assembleia Legislativa e respeito com a população mineira no sentido de que nós temos uma legislação estadual que não é uma carta de intenções mas uma lei que precisa ser cumprida que estabelece prazos estabelece percentuais e portanto através desse comportamento da direção do sindicato nós vimos o comprometimento que o sindicato tem não só com as suas pautas de defesa da categoria com pautas relacionadas a salário e carreira que são essenciais à classe trabalhadora o comprometimento também com uma educação pública de qualidade ao fazer esse processo tão completo de avaliação e entregar à Assembleia Legislativa a entrega aconteceu no dia 22 de outubro durante a realização do debate público aqui na Assembleia Legislativa onde nós iniciamos esse monitoramento então Denise agradeço a entidade por esse zeloso trabalho e passo a palavra para as suas considerações Muito obrigada deputada nós temos sim um compromisso com o cumprimento do plano estadual de educação nós fomos partícipes da construção deste plano então é fundamental para nós esse processo de avaliação do plano estadual e da do cumprimento ou não das metas hoje nós o tema hoje são as metas que já foram bastante discutidas aqui pelos que nos antecederam mas nós trouxemos uma apresentação que vai ilustrar de forma bastante didática essas essas metas que nós estamos debatendo aqui hoje pode passar os dados que estão aqui foram obtidos no painel de monitoramento do PNE do INEP que está disponível nesse link que está disponível neste link então foi essa é a fonte dos nossos dos elementos que traremos a seguir então a meta quatro pode passar obrigada universalizar para a população de quatro a dezessete anos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super educação o acesso a educação básica e ao atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino com a garantia de sistema educacional inclusivo de salas de recursos multifuncionais classes escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados então nós trouxemos o percentual da população de quatro a dezessete anos com deficiência que frequenta a escola e tem um ranking Minas Gerais ocupa o décimo primeiro lugar deste ranking que tem os estados da federação então atende oitenta vírgula oitenta e dois vírgula oitenta por cento dessa população de quatro a dezessete anos com deficiência que frequenta a escola pode passar o indicador B é o percentual de matrículas em classes comuns da educação básica de alunos de quatro a dezessete anos de idade com deficiência TGD e altas habilidades ou superdotação nesse caso Minas Gerais está em vigésimo segundo lugar no ranking nacional no atendimento desta população com atendimento de oitenta e um oito vírgula oitenta sete por cento da população de quatro a dezessete anos com deficiência TGD e altas habilidades ou superdotação pode passar o indicador B percentual de matrículas em classes comuns da educação básica de quatro a dezessete anos de idade com deficiência TGD e altas habilidades ou superdotação em 2020 no estado de Minas Gerais treze mil quinhentas e vinte e quatro crianças adolescentes com deficiência TGD e altas habilidades ou superdotação estavam matriculadas em classes especiais e não em classes comuns isso significa que dezenove por cento do total de crianças e adolescentes com deficiências altas habilidades TGD e superdotação do Brasil se encontram no estado de Minas Gerais o indicador 4C percentual de matrículas na educação básica de alunos de quatro a dezessete anos de idade com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento altas habilidades ou superdotação que recebem atendimento educacional especializado segundo as diretrizes operacionais da educação especial para atendimento educacional especializado na educação básica do MEC os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiências transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades nas escolas comuns do ensino regular e ofertar atendimento educacional especializado a E promovendo o acesso e as condições para educação de qualidade Minas Gerais no indicador 4C o percentual de matrículas de educação básica na educação básica de alunos de quatro a dezessete anos com as altas habilidades com deficiência superdotação que recebem atendimento educacional especializado Minas Gerais neste ranking nacional ocupa o décimo oitavo lugar com a oferta de 39,92% deste indicador décimo oitavo lugar 39,92% ainda ainda no indicador 4C em 2020 no estado de Minas Gerais 72.998 crianças com deficiência TGD altas habilidades e superdotação não possuíam atendimento educacional especializado isso significa que 12,3% do total de crianças e adolescentes com deficiência e altas habilidades 72 mil não tinham o atendimento e no ranking nacional nós temos Minas Gerais contribui para formar o ranking para formar a necessidade total com 12,3% do público do Brasil das crianças dessa idade dos sujeitos desta idade com essa necessidade de atendimento 12,3% da população brasileira que precisa desse tipo de atendimento está aqui no estado de Minas Gerais e não tem o atendimento no agente o atendimento educacional especializado na meta 8 elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano para as populações do campo da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à fundação ao IBGE então a escolaridade média em anos de estudo da população de 18 a 29 anos de idade de 10,30 Minas Gerais ocupa o oitavo lugar nesse ranking escolaridade média em anos de estudo da população de 18 a 29 anos de idade residente na área rural Minas Gerais ocupa o décimo lugar neste ranking com 10,65% o indicador o indicador 8C escolaridade média em anos de estudo da população de 18 a 29 anos pertencente aos 25% mais pobres renda domiciliar per capita Minas Gerais é o oitavo lugar com 10,30% a meta 9 elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% e erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 94,80% décimo terceiro lugar no ranking nacional Minas Gerais ocupa 908.475 mineiros com 15 anos ou mais não sabem ler nem escrever isso significa que 9,2% da população brasileira não alfabetizada se encontra no estado de Minas Gerais 9,2% da população brasileira não alfabetizada está aqui no estado de Minas Gerais a população de 15 anos de idade ou mais taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade 13,20% Minas Gerais ocupa o décimo quinto lugar ainda o indicador 9b a taxa de analfabetismo funcional de 15 anos ou mais 2,229,722 mineiros com 15 anos ou mais de idade não concluíram os anos iniciais do ensino fundamental ou não sabem ler e escrever isso significa que 10% da população brasileira analfabeta funcional se encontra no estado de Minas Gerais a meta 10 oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio na forma integrada à educação profissional Minas Gerais é o último lugar no ranking nacional 27 percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional é de 0,10% 57.950 mineiros deveriam estar integradas à educação profissional mas apenas 341 estão são os números que ficam principalmente difíceis de serem comentados nós somos um dos maiores estados o terceiro maior estado em arrecadação no país com 853 municípios e uma política pública prevista no plano estadual de educação atinge 341 pessoas isso é muito grave isso é é um chega a ser criminoso impor a população que precisa que não teve acesso à educação na idade escolar e precisa de formação num estado que nós temos já mais de milhão de desempregados é e é muito vergonhoso para Minas Gerais ocupar o último lugar nesse 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 ranking e no cumprimento do plano estadual de educação porque é isso que nós estamos debatendo aqui então são essas as contribuições que o sindiote trouxe hoje aqui para o debate do plano estadual de educação de acordo com as metas determinadas para esta audiência no dia de hoje nós vamos disponibilizar deputada essa apresentação aqui para casa também e vamos disponibilizar também nas redes nossas do sindiote para que nós na verdade nós já sabíamos mas materializando isso de forma sistematizada para disponibilização para a nossa categoria e para a sociedade mineira muito obrigada obrigada nós que agradecemos Denise essa apresentação e todas que foram feitas aqui durante os debates do plano estadual de educação estão disponíveis no site da Assembleia Legislativa tem um hot site exatamente sobre a avaliação do plano estadual de educação para que toda a população possa acompanhar ter acesso e fazer as suas avaliações também em relação a política do governo do estado e a educação nós temos ainda alguns minutos eu gostaria de consultar aqueles que estão participando conosco aqui da dessa audiência principalmente aqui no auditório se alguém gostaria de fazer uso da palavra por favor Gina enquanto a Gina chega ao microfone eu quero registrar a participação online do Ricardo que é de Barbacena o Ricardo questiona o que a Assembleia Legislativa pode fazer para proteger a saúde e vida dos nossos filhos seus representados diante dessa decisão rígida da Secretaria Secretaria de Educação faltou um mês para acabar o ano e ainda temos alto número de mortes por Covid por que obrigar retorno presencial agora qual o benefício risco de aumento de contágio é alto bom senso indica retomar presencial somente no próximo ano Ricardo eu quero dizer que eu compartilho da mesma opinião que a sua o estado deveria manter a dinâmica do retorno presencial não obrigatório exatamente porque nós permanecemos numa pandemia todos nós que estamos nesse auditório estamos com máscara exatamente com distanciamento existem regras aqui de ocupação de cada espaço porque nós estamos em pandemia perdendo pessoas queridas todos os dias por Covid-19 eu não posso te responder por toda a Assembleia posso te responder pelo meu trabalho enquanto parlamentar nós estamos estudando as medidas possíveis para serem tomadas antes do dia 3 de novembro exatamente na defesa das famílias das crianças de não realizarem esse retorno presencial obrigatório nesse momento eu vou passar para as considerações da Gina para que ela traga sua contribuição ao debate bom dia Gina bom dia a todas todos e todos e abraço José Bruno não é isso abraçando ele essa criança eu abraço todos aqui e vejo nele a trajetória feita por mim ele filho de uma educadora eu filha de um ajudante de serviços gerais é claro que ele será melhor do que eu será melhor do que muitos aqui pela oportunidade de estar nessa casa e agradecemos a deputada por isso e estando nessa casa ele uma criança dar voz a quem está lá fora eu circulei pelas salas de aulas das escolas varrendo as salas de aulas um pouco maior do que ele eu varri as salas de aula me orgulho disso porque a minha mãe falava assim você vai varrer as salas se quiser não que nos diminua mas você pode fazer outra coisa e eu escolhi dar aula fiquei por quase 30 anos na escola tenho uma deficiência auditiva congênita que aceituou com o estresse auditivo e calo nas cordas vocais saí com problemas psicológicos ouvir a esther não é esther com dificuldade mas no final da fala dela ela falou assim eu acho que é só isso e é só isso mesmo esther não era muito o que tinha para ser dito aqui não muito é o que eu tenho para dizer muito é o que o sindicato tem para dizer porque estamos ali sabendo de tudo que não foi cumprido nove anos esther eu estou afastada e me dedico a luta sindical e a luta lá na escola todas as vezes que sou chamada eu vou porque o educador ele não finda a carreira quando ele afasta é quando ele morre porque nós temos que estar porque nós precisamos estar também com o tribunal de contas com essa missão de olhar os números e falar há uma contradição há uma contradição enorme e a sua juventude agora levará para o futuro e eu espero que no futuro talvez quando você tiver menos que a minha idade você vai falar sim é verdade era muito pouco era tão pouco que não deveria ser utilizado nos palanques eleitorais sabe quando eu vejo o governo do estado oferecer uma migalha e fazer um estardalhaço eu até coloquei umas palavras na palma da minha mão eu tenho esse hábito sabe por quê quando um aluno tinha problema e eu achava que eu ia esquecer aquele problema dele eu punha na minha mão e na hora do almoço eu falava eu não lembrei de falar para a mãe dele que ele tem esse problema então eu coloquei aqui necessidades e possibilidades necessidades nós temos inúmeras dentro da escola mas as possibilidades estão muito distantes de nós independe da gente independe totalmente da gente porque depende da época da eleição porque depende de quem está no poder e aí distancia totalmente da escola totalmente da escola nós que estamos lá todos os dias não temos esse alcance outra coisa eu nunca vi o subsolo da educação ser tão contaminado juntamente com o leitor freático da escola e nós estamos tentando purificar tentando e ao tribunal de contas aqui eu não sei se é que eu faço aqui uma denúncia nunca assisti tanto poder e tanto dinheiro oferecido ao projeto as mãos dadas estava numa reunião com a superintendente de ensino de Araçai e um vereador falou vocês ofereceram dois milhões para aqui em tal cidade sete milhões aqui não poderia ser quatro pode uma superintendente eu estive na direção da escola e eu não podia falar assim ano que vem eu vou comprar uma cadeira não estava no alcance era a verba que vinha e eu administrava com o colegiado e o conselho fiscal eu preciso de uma escola em tal comunidade pode eu preciso que pode é dinheiro demais chegando no município e a gente tem muito medo disso sabe por que Esther toda correnteza deixa rastro e para a escola deixa o assoreamento somente o assoreamento e nós estamos enfrentando N projetos agora é como se nos apunhalássemos a cada momento tentando ali sobreviver e estou eu aqui em Belo Horizonte aproveitando a estrada aqui por estar adoecida e vindo e vindo aqui a essa casa não tem consulta não tem vaga é isso que nós ouvimos não tem mas dinheiro rolando muito muito nas escolas para que os anos iniciais sejam entregues aos municípios paupérrimos eu sou do Vale do Jequitonha e vivo lá tudo que eu falar aqui pode ser confirmado por qualquer morador de lá nós temos o orgulho de estarmos no Vale do Jequitonha portanto o que está sendo oferecido que não foi cumprido possivelmente nós chegaramos para a próxima leva lamentando tudo que mais uma vez não foi cumprido e nós ficamos com esses décites que são de seres humanos e não temos nada a oferecer em nenhum momento eu ouvi e acompanhei as escolas que estão híbridas chegar um psicólogo para fazer uma palestra e falar representando o governo do estado sim que os professores fazem isso eu lamento que você perdeu a sua tia eu lamento que na sua casa a sua mãe morreu de covid não tem eu vi aí nas propostas para a EJA quantos perderam os familiares ninguém oferece as condolências mas chama rapidamente para dentro da escola que será me desculpe o corredor da morte porque estamos sendo contaminados lá a todo momento e quando eu falei com a diretora a escola está fechada por contaminação ela falou está passando está passando mas alguém vai morrer e nós vamos apenas chorar não porque educação é fundamentalmente para indignar obrigada nós é que agradecemos pela sua presença pela sua fala pela sua representatividade eu consultaria se mais alguém deseja fazer uso da palavra daqueles que estão conosco presencialmente Luiz Fernando por favor bom dia queria cumprimentar a mesa Beatriz representante do tribunal de contas Denise representante do governo de Minas e quem está no plenário é bem curta a minha fala primeiro sem de nenhum modo desmerecer a presença da representante da secretária de estado da educação mas dizer do extremo desrespeito que é por parte da secretaria de estado da educação e do próprio governo Zema quando a própria secretária de estado da educação não vem para cara assumir o debate do plano nacional de educação e discutir o que o estado tem feito e assumir o que o estado não tem feito porque o que ele não faz é muito mais do que o que ele diz que faz o plano nacional de estado de educação assim como qualquer plano está dentro do rol de leis planejadoras do estado e aponta o compromisso de um estado para a educação ao longo do tempo são 10 anos e não ter um governo discutindo aqui o plano nacional de educação pela figura central da coordenação da pasta da secretaria diz muito diz do desinteresse diz do desprestígio diz do não fazer diz da não importância então esse é um debate é um debate que é importante que a gente faça nós constantemente vemos o estado de minas gerais escondido atrás de um discurso de uma narrativa e esquecendo na verdade o que é projeto de educação é importante dizer também eu queria muito que a secretária de estado de educação estivesse aqui para dizer qual é o suporte que ele nos deu durante a pandemia isso não foi dito o estado ficou os estudantes mineiros ficaram durante todo o período e isso também muito na EJA também sem nenhuma tecnologia sem nenhuma atenção do estado não tivemos acesso a educação não porque os professores não fizeram porque se alguma coisa chegou para cada aluno para cada aluna foi porque os trabalhadores e trabalhadoras de educação fizeram trazer aqui também a denúncia e pedir fazer um apelo ao tribunal de contas do estado que impeça a privatização da educação que tente de alguma forma fiscalizar isso o que está acontecendo é é um assinte tanto no que diz respeito a municipalização a entrega da política educacional para os municípios e aqui a gente viu a Gina dizendo quanto que foi a contrapartida lá no município dela em Betim o valor que inicialmente estava fixado em 17 milhões pulou para 69 milhões de reais para que o município assumisse essa parte que o estado está entregando e que o tribunal de contas para finalizar não permita que a privatização da educação aconteça o que está acontecendo no estado agora pela lógica do projeto somar em Betim aconteceu com a organização social privatizando toda a política da educação do professor que entra na escola ao profissional da limpeza a gestão da educação por uma organização social que sequer tem uma linha no seu estatuto social que trata de educação ela trata da assistência social e isso é um verdadeiro cabide de empregos nós estamos na verdade desmontando a lógica do serviço público era isso que eu queria trazer para o debate muito obrigado obrigada Luiz Fernando nós já tivemos a abertura do plenário eu consulto se algum dos convidados querem fazer alguma consideração antes de nós finalizarmos a nossa audiência bem então eu quero primeiro agradecer a todos que estiveram conosco nessa terceira atividade de avaliação do plano estadual de educação agradecer a Esther Augusta superintendente de políticas públicas aqui representando a secretaria de estado da educação e a Pereira auditor do tribunal de contas do estado aqui representando o presidente do tribunal Mauri Torres Mônica da Conceição Gomes coordenadora do fórum mineiro de educação de jovens e adultos Natalino Silva doutor e mestre em educação e integrante do programa ações afirmativas da Universidade Federal de Minas Gerais Sônia Maria Roseno professora em pesquisa da educação da FAI da UFMG Denise de Paula Romano coordenadora geral do CINDIUT em Minas Gerais agradecer a presença de todos nós também convidamos Carlos Magno Fonseca da Associação Brasileira de Lésbica Gays Bissexuais Travestis e Transsexuais e a Rita Louzeiro presidenta da Associação Brasileira para ação para ação por direitos das pessoas autistas que não puderam comparecer agradecer a todos que mais uma vez estiveram aqui conosco a presença dos trabalhadores e trabalhadoras em educação mostra o compromisso da categoria com o plano estadual de educação cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convida para a próxima atividade avaliativa do plano estadual de educação que acontecerá no dia 4 de novembro no período da manhã determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos um bom dia para todos nós agora vamos Obrigado.